Neste vídeo de Terraria, vamos usar o medalhão de abóbora, trazer as maldições da Pupke Moon Expert e testar de verdade a nova arena de combates. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Presque de Play para mais um vídeo de Terraria Expert e agora começa os nossos pesadelos lunares. Vamos começar a fazer os eventos lunares pela primeira vez no Expert. Estou com o set mágico, conforme eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior. Para mim é mais fácil também ficar mudando o set o tempo todo, é meio chato, então eu estou aqui com esse set mágico voltado para o ataque na questão armadura, porém na questão acessórios totalmente voltado para a defesa. Todos os acessórios que eu estou utilizando dão bust de defesa, ajudam na defesa, beleza? Então estamos na arena reformada, no vídeo anterior eu mostrei para vocês que eu fiz aqui este aglomerado de bonecos para conseguir uma recuperação de vida mais bonita e simpática. Essa recuperação de vida não é tão eficaz, pode funcionar, mas não é tão eficaz. E também a cachoeira de mel que começa a partir dessas bombas que estão aqui no alto, que vai ajudar a melhorar a velocidade dessa montaria. Como eu estou em servidor, acaba resetando a posição de spawn, então eu coloquei o spawn aqui nesta caminha maravilhosa, vou ativar todos os equipamentos, e depois que eu ativar todas as armadilhas tudo bonitinho, a gente já vai poder começar o nosso combate. Obviamente vou começar pela Pumpkin Moon, que ela é bem mais fácil do que a Frost Moon, certo? Tomara que dê tudo certo. Se não demorar muito o primeiro combate aqui, eu faço duas vezes o evento. Se demorar, vai uma vez só, isso vai depender das circunstâncias. Vamos ativar as armadilhas também. Tudo ativado. Tem mais alguma coisa que eu tenho que ativar? Não, eu vou deixar o chão, eu posso tirar o chão, né, que ele está automático, mas eu vou deixar. Só uma coisa que eu quero mostrar é que o mel, né, na verdade os líquidos do Terraria, eles sempre tiveram um bug, que quando eles utilizam bomba e passam em blocos desse tipo aqui assim, ó, passam por áreas meio estreitas, como aqui, eles acabam se multiplicando, tá? A água parece que foi corrigida, mas o mel continua com esse problema. O que que eu tive que fazer então, né, pra resolver esse problema que eu já tinha feito já lá no vídeo? Acelerado, mas eu não sei se realmente eu captei a parte, mas eu sei que eu não mostrei pra vocês. Eu abri um buraquinho aqui do lado, tá? Então, eventualmente vai vazar um pouco de mel pelas beiradas, e esse mel, ele vai ficando acumulado aqui embaixo, né? Então aqui já tem uma quantidadezinha, né? Vai sempre acabar vazando, porque o mel sempre acaba se multiplicando um pouquinho. Caramba, levei um hit na minha armadilha e perdi 100 de HP. Chogo! Tenha dó de meia! Eu tô com uma grande quantidade de armadilhas, ou melhor, de poções aqui também, né? Então vocês podem ver que eu estou aqui com a poção que puxa corações, poções que ajudam na magia, as três mini poções clássicas, né, regeneração, defesa e velocidade. Poção que eu tive que correr atrás de peixe, eboncoy. Eu tive que ir atrás do eboncoy, em parte subterrânea da corrupção, pra poder fazer essa Wired Potion, que aumenta 10% do dano. Eu tenho também aqui a Rage Potion, que aumenta 10% do crítico. Estou com a Life Force Potion, muito importante pra adicionar 100 pontos a mais de HP, né? 20% a mais. 20% de 500 é 100. E também o que aumenta a defesa, né? Várias poções, um alimento aqui também que traz uns buffs menorzinhos. E vamos ver como vai funcionar a brincadeira. Eu acho que no Allback não vai ser problema. Eu tô guardando aqui o Unk Shield, mas caso eu achar que é necessário, eu equipo ele. Tá, arrumei aqui os acessórios. Não estou utilizando nada pra voar, o Hoverboard tá aqui no guardado, né? Não vou usar ele. O personagem tá com visual novo também, né? Vocês podem reparar, deixa eu tirar um pouco isso aqui, ó. O personagem tá com visual meio brazuca, com umas coisas rositas pra ficar de enfeite. Inverti o meu Bulbasaur aqui, meu bichinho vegetal. Tá mais que um gloom isso aqui, né? E agora é só esperar no ETC. Tá aberto esse servidor, né, o mapa, mas eu vou esperar no ETC por aqui mesmo, porque já estamos já no finalzinho da tarde, então provavelmente já vai poder começar normal a brincadeira. Então vamos ver se eu já consigo usar. Vou ficar clicando aqui até a hora que a gente possa usar o nosso medalhão. Pra quem não lembra, esse medalhão é criado a partir de Ectoplasma, Abóboras e também Hallow Bars, né? Hallow Bars dropam das criaturas mecânicas, né? Dos bosses mecânicos. Abóboras, elas podem ser plantadas com sementes vendidas pela Dryad e também aparecem durante o Halloween. E os Ectoplasmas são dropados pelos fantasmas da Dungeon, pós-plantera. Ok? Junto esses três itens, a gente consegue esses medalhões aqui que saem para invocar o evento. Tomara que dê tudo certo. Eu tô meio apreensivo, eu acho que vai dar tudo muito errado logo de cara, mas vamos ver, né? Vamos ver na prática como vai funcionar essa brincadeira. E se realmente esses ajustes na arena vão ajudar, ao invés de atrapalhar. Ai, que agonia! Que agonia, mano do céu! Eu tô com medo, eu tô com muito medo do evento. Caramba, a noite não chega. Vamos lá, né? Se eu tiver problema de vitalidade, eu posso também em qualquer momento colocar aqui esse elmo. Só que ele vai diminuir demais o meu ataque, né? Aí eu tenho que fazer um paralelo e ver o que vale a pena. E aí começou a brincadeira. Começou o evento. Bora lá, né? Eu vou ficar atacando aqui de longe as paradas. Estamos na primeira wave, já estamos na segunda. Por enquanto, tudo tranquilo, tudo sucrilhos. O que que sucrilhos tem a ver com tranquilos? Eu não sei. Ah, tranquilhos. É um novo tipo de sucrilhos tranquilos. Nada a ver, Luca. Eu já comecei a falar besteira, né? Cala a boca, Luca. E para de ficar invocando gente nova aí, velho. Vai dar errado isso aí. Mana tá acabando, já puxei uma poçãozinha de mana. Já estamos na wave 4. O legal é que as waves vão mais rápido no XPatch. Por que elas vão mais rápido? Porque os inimigos têm o dobro de HP. E, no final das contas, vai mais rápido. Porque o spawn, às vezes, acaba sendo um pouco lento. Então, a gente fazendo isso, acaba deixando uma coisa bem mais prática. Primeira criatura arborística apareceu aqui. Marnelwood! Tudo bem? Eu gosto de você, viu? Eu vou começar a rolar um pouco, porque o HP já tá esquisito. Na verdade, eu vou até já ver se eu consigo sugar uma vida aqui. Vamos ver se funciona bem o negócio de sugar vida. Acabou a mana. Acabou a mana. Suga a vida. Suga a vidinha. Suga a vidinha aqui. Tá tudo bem. Na verdade, tá vendo? Não é o buff que ajuda tanto. Quer dizer, o HP tá carregando muito rápido, né? Isso é verdade. Não dá pra negar. Olha só a velocidade que aumenta o HP lá em cima. Só que se eu ficar parado assim e carregar também, ó. Carrega quase... Ah, é. Na verdade, muda a velocidade, sim. Tá, vamos lá voltar pros ataques. Cadê? Aqui, ó. Essas porcarias. Vamos atacar essas porcarias aqui com a super-mentralhadora alienígena. Essas super-árvores aqui. E o esquema, né? Desses eventos aí, conseguindo itens novos. E... Poder utilizar eles durante os próprios eventos, né? Eu acho que eu vou tomar meus buffs. Já segurei demais, já. Então tomei os buffs. Uma penca de coisinha lá em cima agora. Incluindo defesa extra, que é muito importante. Eu acho que é bom até tentar fazer uma recuperação de vida aqui. Antes de cair no combate de novo. Cair de cara no combate. Porque assim a gente consegue focar melhor. Acabou a mana. Recupera de novo. Recuperaçãozinha de vida. Enquanto as armadilhas vão matando os inimigos. Wave 8. Ih, já, mano? Já tá aparecendo vocês? Mas, poxa vida. Nem consegui brincar direito. Vamos ter que pegar essas paradas agora. E ficar correndo bastante agora de um lado pro outro. Comer o porco voador verde e amarelo. Presente aí do Duke Fisher. Não tem muito o que fazer agora, né? Agora é só fugir. Não esperava que já ia aparecer já esses caras. Até que tá rendendo o negócio. Brincadeira tá rendendo. Vou dar uma volta aqui por baixo aqui pra ver se eu pego o coração, alguma coisa. Sei lá. Não peguei porcaria nenhuma. Tem que ficar de olho que eu tô deixando a mana acabar. Presta atenção. Vai lá pro outro. A abóbora ainda me persegue. O Nobeck, né? Atrapalha um pouco. Não muito. Mas tá atrapalhando um pouco. Talvez seja importante em algum momento aqui eu recuperar essa parada. E eu acho que eu matei uma abóbora, hein? Matei. Nem foi tão difícil. Continuar com esse ataque. Eu vou mudar um pouco. Eu tô aqui com os equipamentos, na verdade, no esquema pra usar. E eu não tô usando por puro erro. Por puro egoísmo. Né? É bom a gente usar os outros recursos mágicos que nós temos também. Eu vou usar as bolhas agora. Será que vão funcionar? Vamos lá, bolhas. As bolhas elas são fortes. O problema é que esse cara não dá pra ficar muito perto dele. Vamos lá. Continuo aqui focado nas bolhas. Vou trazer ele pro arco-íris. Ah, o arco-íris foi embora. Só porque eu trouxe os caras pro arco-íris, velho. Que racismo é esse aí, meu? Caramba. Vamos ver. Continuar os ataques teleguiados. Porque independente de onde for esses círculos azuis, vai encontrar alguém. Né? E já apareceu uma espada abóbora ali, hein? Já gostei disso. Já ganhamos um presentinho bem interessante. A espada abóbora. Focando muito no ataque. Por enquanto, tudo muito bem equilibrado. Não tô com a vitalidade numa situação preocupante. E agora ficou preocupante do nada, cara. Caiu o HP de um jeito meio louco aqui. Mas já tomei uma poção. Já tá equilibrado de novo. Pegar outros corações perdidos aqui. Eu não tô vendo muitos corações lá embaixo, né? Na base. Não tá ficando muitos corações por lá. Eu esperava que ficasse... Ah, aqui ó. Tem sim. É. Mas cuidado que as armadilhas não são suas amiguinhas. Tomem muito cuidado. As armadilhas podem te destruir. Estamos na wave 11. Vai até a 15. Provavelmente a gente não vai chegar na última wave, né? Mesmo assim, eu já tô gostando já do resultado que a gente tá tendo aqui. Tá sendo um resultado bem positivo. Vamos ver se eu consigo pegar a mana aqui antes que acaba tudo. Beleza? Consegui. No meio do atropelo aqui de um monte de criatura. E o jeito é ficar atacando esses círculos aqui do Duke Fisheron sem parar. Pra ver se a gente consegue um resultado positivo. Eita, caramba. Que bagunça danada. E agora vem mais um abóbora a mão aqui. Agora o negócio começa a azedar. Não tem como eu escolher outro item mágico. Tem que ficar aqui nisso mesmo. Né? Por quê? Porque essa coisa maravilhosa mágica aqui, ela é responsável... Ou melhor, ela tem a capacidade de atravessar os inimigos. E isso é muito importante, né? Isso é muito valioso. A gente tem que prestar atenção nessa... A gente tem que dar valor a esse efeito, já que temos mais de uma abóbora no momento. Se tiver só uma abóbora, podia ficar pela metralhadora ou pelas bolhas. Mas agora já não vale mais a pena. Não precisa de alguma coisa que realmente atravesse os inimigos pra poder causar uma quantidade maior de danos. Isso é importante, né? Ficar sempre de olho nesse quesito aí. Talvez eu necessite de corações. Eu não sei. Eu tô precisando de mana, né, louco? Porque eu fico sem mana. Aí eu vou morrer. Meu Deus! Choveu um monte de coração ali, só que eu não pude pegar. Eu me jogo nas armadilhas mesmo pra pegar coração. Às vezes isso dá certo. Às vezes dá muito errado. Minha vitalidade começando a ficar realmente preocupante. Vamos tentar fugir mais do que parar aqui pra afetar os caras. Mas eu tomei a poção e as coisas já equilibraram. Estamos ainda ali na meia-noite, hein? Estamos na meia-noite ali. Meia-noite cacetada. Quase uma da manhã. Ainda tem uma boa cota de evento. Estamos na wave 13. Logo, logo chegamos na última wave. E aí o negócio fica impraticável. E aí a situação realmente fica gringa. É só esperar a morte aparecer. Olha só. Se ela não aparecer, agora, né? Ih, caramba. Lucan, paciência que tá ficando sem mana, garoto. Ai, os caras dão um atropelo muito forte, velho. Eu preciso me jogar em algum lugar com corações. Cadê a poção de coisa de vida? Não tá funcionando, velho. Eu preciso me jogar em algum lugar antes de morrer. Peguei um monte de coração. Deu certo. Deu certo. Meu Deus. Recuperei muita vida. Valeu por esse milagre, Jesus. Estamos na wave 15. Quem diria? Primeira vez na wave. E já estamos num resultado super positivo. Ou melhor, primeira vez no evento e já estamos na última wave. Isso não era esperado por mim, não. Já conseguimos chegar na última wave. No Expert. Isso é muito bom. Só que agora veio um exército de abóboras famintas demoníacas de sata-luz das trevas. Mas, meu Deus, vamos jogar aqui algumas coisinhas essas para poder alegrar a festa. Tomar o que der para não perder toda a vida e ficar de um lado para o outro maniacamente, de forma maníaca com esse cara. Só que está muito difícil de manter o controle. Tem muito monstro, muito tiro embaixo. Não posso descer. Só posso voar. Putz! Tomei uma poção aqui nos 45 segundos do tempo. Vai ser difícil sobreviver a esse ataque todo. Não vai ter condições. Vamos ver se veio um monte de coração. Veio. Veio um monte de coração. Obrigado, corações. Obrigado. Está muito difícil sobreviver a isso daqui. Mas vamos lá, né? Pela primeira vez estou fazendo essa parada de forma a utilizar a esquiva. Antes eu não costumava fazer isso. Eu costumava ficar mais parado, fazer estratégias mais suicidas. Agora estou tendo correndo do lado para o outro. Está funcionando, né? Daquele jeito. Mas está funcionando. Deixa eu ver se eu consigo mandar mais umas esferas aqui. Mais umas coisinhas alegres. Para deixar as coisas mais felizes. Minha vida ainda está de boa. Muita abóbora no campo. O personagem está até com a velocidade baixa porque eu não estou conseguindo pegar mel. Essa multaria, galera, ela ganha velocidade extra mesmo sem um líquido. Mas quando nossa vitalidade está abaixo dos 50%. Então o mel perde um pouco a sua necessidade de existir. Mesmo assim, é interessante porque a gente consegue uma velocidade extra mesmo durante o momento de tranquilidade de HP. Então ainda assim é importante. Tomei mais buffs aqui. Eu não sei se minhas poções estavam acabando. Mas eu renovei. E já está quase acabando a noite. A noite acaba... Acho que é 4 e meia da manhã. Estamos numa situação bem tranquilona. E eu tenho que ficar mais atento na mana. Que está acabando o tempo todo. Não posso ficar deixando a mana acabar assim. Isso é uma vacilação sem precedentes. Estou apanhando demais aqui, né? Olha só. E o mel está bugando, hein? O mel deu uma buracada feia agora. Não sei o que está acontecendo. O mel está bugando. Logo, logo acabou o evento. Vamos lá, Lucan. Capricha aí. Não tem muito o que fazer. A gente vai finalizar o evento. Eu não acredito que eu vou conseguir finalizar o evento. Sem somar muitas mortes. É sério isso, jogo? Será que eu estou tão bom assim? Peguei o esquema da parada? Olha só. Vindo um monte de coração aqui de graça. Das abóboras que eu estou encerrando, né? Que eu estou exterminando. Punk Kings. Os Reis Abóboras. E as coisas estão bem tranquilas. Mais uma vez, eu não estou prestando atenção nas poções, né? O problema é que esse livro aqui, ele continua soltando a magia, mesmo quando acaba a mana. Só que em uma velocidade lenta. E por isso que está difícil de eu reparar quando acaba a mana. Tem que realmente ficar de olho nas estrelinhas azuis. Nas alegres estrelas azuis. Apareceu árvore até em cima da casa, velho. Isso é um desrespeito, árvore. Sai da minha casa. E está acabando a noite, né? 4 e 14, mas 15 segundos no máximo de evento. Vamos lá, então. Vamos terminar aqui. Vou até pegar as bolhas. Vou mudar um pouquinho aqui o repertório. Vai de bolha. Vou ficar paradinho aqui só nas bolhas. Só nas bolhas, felizes. O bicho vai morrer. Vamos lá, bichinho. Vocês vão embora? Vocês vão fugir? Vocês vão fugir? É né, seus covardes? Acabou, galera! Conseguimos! Que vitória! Eu não esperava toda essa vitória agora. E funcionou de jeito lindo, esplêndido a arena. No final das contas, realmente, os meus planos eram certos. Não usei muito esse trecho aqui. Porque no momento de correria, né? Mais vale a pena correr de um lado para o outro. Do que ficar parado tentando recuperar a vida. Mesmo assim, foi muito bom. E parece que a gente tem vários drops interessantes aqui. Para a gente dar uma olhadinha. Quem sabe até se a gente já não tem todos os drops do evento. Isso seria ainda mais legal. Então partiu o Lucan arrumar aqui um baú. E encher de tranqueiras. Do festival de Halloween. Beleza! Coletei todos os itens aqui. E por uma coincidência muito bizarra. Nós conseguimos encher exatamente um baú. Um baú de itens. Exatamente foi o que eu consegui encher. Com todos os itens que coletamos. Que conseguimos durante esse evento. Cara, rendeu demais. Deu muito certo a estratégia. Gostei muito do resultado. Muito mesmo. Então temos aqui roupa de espantalho. Que não é bacana. Temos o Heaven's Tape. Que é para invocar esses corvos aqui. Que ajudam. São minions. Vou até ficar com os corvos agora. Vamos guardar o alienígena. Vem o Spider Egg. Que é para chamar uma companhia. Um petzinho que é uma spider. Vem o canhão de abóbora. Veio a espada de abóbora. Veio o Spooky Hook. Veio a madeira Spooky também. Veio o Cursor de Sapling. Veio apenas um desse daqui. Isso eu achei estranho. Geralmente vem bastante. Mas veio apenas um. O Necromatic Scroll. Mesmo assim. Interessante. Legal. Veio a madeira. Outras coisinhas menos interessantes. Caramba. Eu consegui 27 Puppy Trophies. Quantas abóboras eu devo ter matado. Meu Deus. Eu matei muita abóbora. Não esperava tudo isso logo de cara não. Beleza. Então. Foi um sucesso o evento. E eu vou repetir ele agora. Só que com duas diferenças. Primeiro. Durante a batalha. Eu notei. Eu percebi. Que eu esqueci de utilizar os buffs das máquinas que nós temos aqui. Que foi um vacilo muito grande. Então. Dessa vez eu vou usar o efeito das máquinas que temos aqui. Principalmente a mágica. Outra coisa também que eu não fiz. E vou fazer agora. É focar um pouco mais no ataque. Então eu vou tirar um equipamento de defesa. E vou colocar um de ataque no lugar. Vai dar certo? Eu acho que não. Mesmo assim. A gente vai ver o que vai acontecer. Então eu estou colocando aqui 19% a mais de dano. Teoricamente. Nosso desempenho. Nosso desempenho tem que ser 20% melhor. Vamos dizer assim. Mas. Eu estou abrindo mão de defesa. 18% de defesa. Então pode ser muito perigoso. Vamos ver como que vai ser aí. Essa situação. Dessa forma. Preparados amiguinhos. Para mais uma aventura incrível. Bora lá. Vou reativar as armadilhas. Armadilhas foram reativadas. O que eu tenho que fazer também. É fazer o jogo anoitecer. Pelo console do servidor. Então eu vou anoitecer o jogo. E já volto. Fora eu toquei através do comando. Do servidor. Já ensinei como faz isso. Em vídeos anteriores. Então a gente pode começar o efeito de novo. Beleza. Anoteci. E que comece a treta de novo. Só que tem que ativar as paradas agora. Ativa aí, Luca. Ativou um buff. Dois, três buffs. Posso chamar mais uma Raven para ajudar. Então eu vou trazer um descovador. Tudo a ver, né? Tá bom. Tem um urubu. E tem um prato que avoa. Me ajudando como mínimos. Pode ser interessante. E agora é só atacar a galera. Depois quando a situação começar a ficar um pouco mais gringa. Eu começo a utilizar aí. Os nossos lindos e maravilhosos buffs. Nossas poções. Que ajudam bastante. Eu, na verdade, vou ficar focando só nesse ataque. Não tem porquê de ficar mudando de item. Não pelo menos durante esse evento. Talvez durante o evento gelado, né? Frost Moon também. Essa será a melhor arma. Indiscutivelmente. O fato dela ser teleguiada quebra um galho muito grande. Ela também atravessa os inimigos. E ela é teimosa. Ela fica em cima do inimigo. Então isso realmente é muito bom. Hazard Blade Typhon. Tá sendo a senhora arma aqui. Na nossa brincadeira. Já chegaram as primeiras árvores. Eu não vou enrolar muito não para os buffs não. Já vou tomar. Já tomei. Já tomei os buffs. Caramba, por que eu perdi a multaria? Eu perdi a multaria. Não sei por que. Que raios de miséria. O personagem largou a multaria. Para que multaria? Não precisa de multaria não. Não precisa de nada disso. Então eu vou ficar aqui agora de um lado para o outro. Tacando esses Hazard Blydus Tifônicos. Para ver se a gente consegue chegar a trazer novamente as amigas abóboras. Abróboras. Somos nós. Já chegou a primeira abóbora. Amiguinha abóbora. Já está me perseguindo. Vocês não prestam mesmo. Vocês são uns bichos cachorros. Uns bichos malignos. Por enquanto vai tranquilo. Que é só uma abóbora. Então dá para contornar. Dá para esquivar de boa. O problema é quando começa a vir mais criaturas. Aí eu perco um pouco o controle da situação. Por enquanto. Vidinha cheia. Estou lotado de sanguinho. E tranquilo. Combate tranquilo. É só falar que está tranquilo. Eu começo a levar umas porradas. Né, Lucan? Fecha o bico, rapá. Vai na concentração. Quando você se concentra. Você joga bem melhor. O que é natural. Ih, mataram o NPC. Não tem problema não. Eu vou com mais um. Chega aí, NPC. Me ajuda. Nossa, veio logo a enfermeira. Já está quase morta também. Meu Deus do céu. Coitada enfermeira. Chegamos novamente. A Wave 15. Que felicidade. Estamos mais uma vez resolvendo o problema. Wave 15 na meia-noite. O que é até melhor do que conseguimos anteriormente, né? O que já era de se esperar, já que estamos com um pouco mais de força, né? Com 15% mais 4% de dano. 19% a mais de dano. As criaturas morrendo 20% mais rapidamente. Teoricamente. Então, realmente o evento deveria ser, como eu disse no começo, 20% mais bem aproveitado. Só que agora... Agora o negócio é ficando gringo. Eu tive que tomar poção. Espero eu que eu não tenha que apelar para outras situações. Talvez eu tenha que me jogar e pegar alguns corações perdidos. Estou renovando os buffs, viu? Sempre pressionando a tecla B para retomar as poções. É importante isso. Muito importante. E olha a quantidade de tiro que tem aqui. Sem escudo é difícil passar nessa loucura. Mesmo assim o Lucan está riscando. Eu não estou utilizando escudo, né? Então eu recebo um impacto dos ataques. O que é terrível. Porque ele dá uma travada no personagem. Não consigo correr tão rápido como eu gostaria. Mesmo assim está legal, né? Essa montaria quebra um galho muito grande. Ajuda bastante nas esquivas e viabiliza tudo, né? Deixa tudo mais prático. Tudo mais possível de eu correr. Quanto a boa morar. Chances. Levei três, quatro hits seguidos aqui. Cinco hits seguidos. Preciso de HP. Vem aí, corações. Aê, corações. Essa poçãozinha é abançoada também, viu? Poçãozinha de trazer corações. De puxar os corações, né? Ela é muito valiosa. Ela puxa o coração lá da casa do chapéu. E isso ajuda muito, né? Ela acaba recuperando a nossa vida. E a gente não fica tão dependente de poções. E do kudol da poção. Acabou o estoque de corações, né? Então vai lá e toma uma poção. Na verdade, veio aqui um monte. Não era necessário tomar poção. Então agora já foi. E vai seguindo a nossa felicidade. Neste evento cheio de abróbora. Uma coisa maravilhosamente linda. Preciso de HP. HP. Voa em mim, coração. Cadê os corações? Tem coração ali. Vem em mim. Valeu? Deu certo. Tá dando certo isso aí. Tanto que a montaria tá até lenta, caramba. Dá uma agonia quando a montaria fica lenta. Ela perde o buff de velocidade, cara. Mesmo assim, tudo sob controle. Apesar dos momentos que clamamos por vida. Tudo tranquilo. Então vocês podem ver que eu abri mão de um recurso de defesa. 18%, né? Que eu tirei aquele acessório expert. Dropado pela minhocona Eater of Worts. Que remove 18% do dano. E mesmo assim, tô conseguindo sobreviver. Talvez, né? Quem sabe aí até mais tranquilamente do que anteriormente. Então tá bonito o resultado. Tô gostando bastante. Já estamos quase acabando com mais evento. 4 e 12. Acaba no 4 e 30. Então não tem mais o que se preocupar. Vou ficar paradinho aqui só atacando os bichos. Pode vir, bicho. Pode vir. Não tenho medo de vocês não. Pode atacar com tudo que quiser. Deca pouco vocês estão indo embora. Porque vocês são uns covardes. Eu não tenho medo. Pode? Pode juntar aí. Junta aí. Junta todo mundo. Pode juntar. Eles vão morrer mesmo. Vou acabar com todo mundo. DPS de 5 mil. Olha só a coisa linda, ó. E aí os bichos covardes vão embora, né? Fica aqui. Vem brigar comigo. Ih! Caramba, tinha acabado o evento. Eu morri com o que, velho? Pois é. Vai zoando. Vai. Chamou os bichos de covardes. Eles jogaram a maldição da morte em você. Eu nem vi o que foi que me matou. Isso é que eu perdi dinheiro, hein? Obrigado! Mas daí. Vencemos. Mais um evento. Tranquilamente. Só perdi agora porque eu fui fazer graça, né? No final. Sei lá que zica que aconteceu. Mas eu morri. Parece ser uma grande justiça contra minha pessoa. Vou novamente coletar aqui todos os itens que foram largados. Pra gente ver qual foi a minha sorte dessa vez. Se a gente conseguiu uma quantidade maior ou menor de itens do que no evento anterior. Enfim, arrumei todos os itens aqui. Coletei. E pode parecer até piada. Mas a quantidade de itens a mais que conseguimos foi basicamente aí uns 20%. Sério. Sério, né? Foi, sei lá, 25% a mais, né? Contando as linhas. Mas foi mais ou menos a diferença que conseguimos de ataque, né? Utilizando este Menace e Sorcerer Emblem. Então basicamente a gente teve aí um retorno estatístico-matemático. De itens a mais. Que já era esperado. Então tá aí, né? Conseguimos então mais uma grande quantidade de itens. Já temos, eu acho, que todos os itens, né? Do evento de abóbora. Do evento Pupky. Em nossas mãos. Não tá faltando nada aqui. O que eu gostaria de ganhar, na verdade. Que tem a ver com o evento Halloween. É o gatinho. O gatinho Witch. O gato meio bruxo. Que é, eu acredito que seja, inspirado no Castlevania Symphony of the Night. Só que ele só vem através dos saquinhos de gluzeimas do Halloween. Ela não vem durante o evento. Se eu esqueci de algum item. Se não aparecer algum item de Halloween aqui. Cês me avisam, tá? Porque aí pode ser que eu refaça o evento pra ir atrás dos itens. Mas por enquanto eu não vou me preocupar com o Halloween. Que nós destruímos. Acabamos com o evento. Foi muito legal vencer ele. Eu já sofri demais desse evento. E é muito legal pra mim. Na primeira tentativa. Na primeira e na segunda. Já saí vitorioso. Né? Sem mortes. Né? Eu só morri no final da segunda. Mas foi por palhaçada da minha parte. E por algum mistério sombrio também. Que resolveu me assolar. Mas foi muito bom. Foi muito legal. Ter esse gostil de vitória. Logo de cara durante o evento lunar. E vou arriscar com o mesmo set. Durante os eventos da Frost Moon também. Durante o evento Frost Moon. Vamos ver como vai ser nos próximos episódios. Essa aventura gelada. Então galera. Se vocês curtiram este vídeo. Não esqueçam do joinha. Do compartilhamento. Pra dar aquela força. Se vocês não puderem ajudar. Não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho. Aqui no Press Kid to Play. Os itens que recebemos. Os itens ofensivos do Halloween. Que recebemos aqui. Talvez eu use aí. Pra brincar um pouco. Em um próximo vídeo. Ou em outras ocasiões. Pra mostrar pra quem não conhece ainda. Só mostrei que consegui os itens. Mas não mostrei como eles funcionam. Isso porque eu já mostrei nas minhas séries anteriores. Mas pode ser que a gente dê uma revisitada aí. Nesse ponto. E eu acabe mostrando. Na prática. O efeito. Dessas armas de Halloween. Principalmente a espada de abóbora. Porque. Em um ponto aqui. Ou dessa série. Ou da terraria. Experience. Né. X. Eu quero replicar. Aquela arena. Que precisa de spawn de monstros. E traz um exército de abóboras. Para lutar durante o evento. Enfim. É isso galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Até aqui. Um forte abraço. E eu fui. Valeu. Uou. Calor da desgraça. Tchau.